Música Paz do Senhor, crianças! Eu estou com muita saudade de vocês e eu peço a Deus que todos vocês estejam bem. A tia vai falar a respeito da lição 2 da revista maternal da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema, vamos conhecer as histórias da Bíblia. A nossa história bíblica se encontra no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, no capítulo 14, dos versículos 1 ao 31. E o título da nossa lição é A História do Mar que se Abriu. Crianças, na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 14, versículo 14, está escrito O Senhor lutará por vocês. Deus, Ele luta por nós. Toda vez que nós tivermos um problema, uma dificuldade, Deus vem em nosso socorro e nos ajuda. Nós devemos olhar pedindo ao Papai do Céu que venha nos socorrer. Deus, Ele nos ama muito e Ele cuida de nós. Vamos repetir o versículo com a tia? O Senhor lutará por vocês. Êxodo capítulo 14, versículo 14. Amém! Crianças, houve uma época em que o povo de Israel era escravo do faraó, do rei do Egito. Eles sofriam muito. Então, eles clamaram a Deus pedindo que os socorresse, que os livrasse daquela escravidão. Deus ouviu a oração do seu povo. Então, o Senhor enviou Moisés para libertá-los e levá-los para uma boa terra, para um novo lar. O povo, então, liderado por Moisés, começa a viagem em direção ao novo lar escolhido por Deus. Enquanto isso, lá no palácio de faraó, ele começa a reclamar. Eu não deveria ter deixado o povo de Israel sair das minhas terras. Eu quero os meus escravos de volta. Soldados, vamos atrás deles! E eles partiram em direção ao povo de Israel. Eles saíram com muitos carros, muitas carruagens, furiosos, querendo trazer de volta o povo de Israel para servi-los novamente como escravos. Moisés, o povo, ao olhar para trás e ver que o exército de faraó se aproximava, eles se apavoram. E começam a reclamar com Moisés. Moisés, o exército de faraó está vindo atrás de nós. Moisés, você nos trouxe aqui para nós morrermos no deserto. Nós deveríamos ter ficado no Egito, servido como escravos. Moisés, então, acalma o povo. Não tenham medo! Fiquem quietos e vocês verão o livramento do Senhor. Moisés, então, ora a Deus, pedindo o socorro do Senhor. Deus, que ama muito o seu povo, responde a Moisés. Levante o seu cajado, estenda a mão sobre o mar e diga ao povo que marche. Moisés obedece a voz do Senhor. E acontece uma coisa maravilhosa. O anjo e a nuvem que guiava o povo de Israel na sua viagem pelo deserto ficaram entre os israelitas e o exército de faraó, impedindo que o exército de faraó alcançasse o povo de Deus. A nuvem, para o lado do povo do Senhor, clareava o caminho. Mas, do lado do exército de faraó, ficava tudo escuro. O Senhor estava lutando pelo seu povo. E depois, aconteceu outra coisa mais maravilhosa ainda. Deus fez soprar um vento muito forte, que fez com que o mar se abrisse, formando um caminho seco no meio do mar. O povo de Israel passou por esse caminho para o outro lado da margem do mar. Mas, o exército de faraó também passou por esse caminho. Começou a atravessar. Mas, Deus continuava lutando pelo seu povo e fez com que as rodas das carruagens começassem a atolar na areia fofa do mar. Os egípcios, apavorados, começaram a gritar. O Deus de Israel está lutando por eles! Contra nós! Vamos fugir daqui! Mas, antes que eles conseguissem escapar, Moisés levantou o seu cajado novamente do outro lado da margem do mar, com sua mão estendida. E sabe o que aconteceu? As águas voltaram ao seu curso normal e o exército de faraó ficou no fundo do mar. Que grande livramento Deus deu ao seu povo, livrando-os das maldades de faraó e do seu povo. O povo de Israel, então, começa a tocar, a louvar, a dançar e agradecer a Deus porque o Senhor lutou por eles e deu a eles a vitória. Vamos louvar a Deus também? Meu Deus é tão grande, tão forte, poderoso e impossível, pra Ele não há. Meu Deus é tão grande e tão forte, poderoso e impossível, pra Ele não há. Impossível pra Ele não há. Muito bem! Crianças, agora vamos orar ao Papai do Céu, pedindo a Ele que Ele venha lutar por nós, assim como Ele lutou pelo povo de Israel. Então, feche os seus olhos e repete comigo. Papai do Céu, Papai do Céu, eu te louvo e te adoro porque Tu és poderoso. Senhor, vem lutar por mim nos momentos de dificuldades e de problemas. Meu Deus, meu Deus, desde já, desde já, eu te agradeço. Eu te agradeço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Crianças, agora a tia tem uma tarefa pra vocês, fazer um desenho do mar. A tia, ela fez o mar aberto, com o caminho seco aqui no meio e os seres marinhos olhando o caminho que o Papai do Céu abriu pro povo de Israel passar. Mas vocês, façam o desenho do mar que vocês conseguirem e souberem. Tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe muito vocês e até uma próxima oportunidade.